E que tal essa versão aí na voz dos jamaicanos Le Fox? Presta atenção como é que eu falo em cima dessa música. É mais uma pedra aí, ó. Segura! Olha pra gato e diz... Eu sou um louco! De ainda te aceitar Eu deveria te esquecer E outro sonho procurar Como é que é a onda? Toca Jamaica Isso é bonito! Vambora! Uma deusa no em minha cama Como é até verso o destino de quem ama Quando se ama um alguém com a você Segura! Aqui, galera, essa versão pedra tá como Jefferson Lima. É mais uma pancada do meu parceiro Tony Pedra. Te liga na sequência mais show do momento Deixa eu te acertar com você o que eu tenho aqui. Regulado de quem sabe só o que eu tenho aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí E aí Obrigado.